Perto de você aqui, hein, Garazul! Vai brinca, vai brinca! Vai brinca, vai brinca! Vai brinca, vai brinca! Nós somos o Arrasta-Ilha, lá de Santa Catarina, e é com muita satisfação que estamos portando aqui, na terra do Maracatu, nessa escola maravilhosa que é o Parque do Mestre Gilmar. Então, pra nós é uma satisfação muito grande, uma oportunidade sem igual. Valeu, Maracatu, Estrela Brilhante de Garazul, por essa oportunidade. Dá rum, dá rum pra Garazul! Show de bola! Maracatu, Estrela Brilhante de Garazul, por essa oportunidade. 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 O batuqueiro da raiva, o empilhante é a bebeia, como de pé nessa casa, o batuqueiro da raiva, o batuqueiro da raiva. O batuqueiro da raiva, o batuqueiro da raiva. Meu Senhor, minha senhora, a licença eu vou passar, meu Deus e 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 Bate com todos os amores Bate com todos os amores Beija-me por aqui, bate-me Aonde o arco está passando O arco está passando Bate com todos os amores Bate com todos os amores Beija-me por aqui, bate-me Aonde o arco está passando 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 Eu sigo minha senhora, da licenção por passar Me trazendo os tempos, por meu casal Eu sigo minha senhora, da licenção por passar Me trazendo os tempos, por meu casal Eu sigo minha senhora, da licenção por passar Me trazendo os tempos, por meu casal Eu sigo minha senhora, na licenção por passar Me trazendo os tempos, por meu casal Eu sigo minha senhora, da licenção por passar Me trazendo os tempos, por meu casal Amor Peleja meu povo Pra que me louca Na ovo agatapassou Ovo agatapassou Ovo agatapassou Ouça o que amor Aquilo é perco No amor Peleja meu povo Pra que me louca Na ovo agatapassou Ovo agatapassou Ovo agatapassou Música Música ア cache합니다 e já Arrasta, ilha! Oh, oh, oh Oh, oh, oh É isso aí, pessoal Salve, Gilmar Coisa linda Esse pessoal aí, quem não conhece, é o pessoal lá de Florianópolis Com a parceria de Estrela Brilhante, Maracatu, Estrela Brilhante E Secretaria de Turismo Nosso amigo João Moraes Prefeitura Municipal de Garassu Que trouxe essa galera bonita lá de Florianópolis Tem muito mais gente, né? O grupo tem muito mais gente Fazer condições financeiras é muito custo pra trazer o povo todo Não é isso, Chá? Só de avião foi uma grana Então, mas fizeram o maior sacrifício do mundo e... Estão realizando o sonho, né? Com certeza Era tocar em Garassu um dia E a gente conseguiu no governo de Mário Ricardo Trazer esse pessoal pra tocar aqui com nós Beleza? Eles vão fazer mais duas ou três louras? Pode ser Então E depois vem o Maracatu Estrela Brilhante do Garassu, né? Esse sim é a nossa escola Garassu É porque eu falo assim com o pessoal Oh! Aí eu gosto disso Posso mandar mais um então, Jumar? Pode ser E daqui a pouco o pessoal também no Arrasta Ilha vai fazer parte do Estrela Brilhante As mulheres dançando, como sempre E os homens tocando Que mulher não toca lá, não Mulher lá dança, beleza? Meta o caceta aí, Chá Eu tenho sorte com tanto Charlie Até esse cara é Charlie Bora Chegou numa ilha florida Em 2002 Maracatu de baque virado Canto sagrado de negros escravos O batuque do povo nago Chegou numa ilha florida Em 2002 Maracatu de baque virado Canto sagrado de negros escravos O batuque do povo nago E o bombo zoou O tarau repicou A dança é a menina Nosso boi também já se encantou E o povo gostou Aplaudiu e brindou Nosso baque zoou Ela arrasta a ilha que chegou 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 Uma ilha florida Em 2002 Maracatu de baque virado Canto sagrado de negros escravos O batuque do povo nago Chegou Uma ilha florida Em 2002 Maracatu de baque virado Canto sagrado de negros escravos O batuque do povo nago E o povo virou O tarau repicou A dança é a menina Nosso boi também já se encantou E o povo gostou Aplaudiu e brindou Nosso baque zoou Eu arrasta a ilha que chegou 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 É uma harta ilha que chegou, Chegou, Chegou O campo é um dano sexo dos acá aprienho f viens Ser 212 e 8 Marileau, Marileau, Marileau e Marileau Música 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 Música